Salve, salve galera que tá falando de Gessé do canal Gessé Luco por ônibus Seja muito bem vindo ao canal Hoje sabadão, 11 de dezembro de 2021 Mostrou uma movimentação de férias aí Meio de férias aí Uma boa férias a todos aí Você que tá chegando agora, ó Saiu 1001 Ó a nave, ó Buscar a vista bus dedê Pra São Paulo Aracora Gessé Luco por ônibus no Youtube, valeu, boa viagem Deus acompanhe É isso aí, a moral do motorista aí da auto Do GTV da Cometa Buscazão, dedê aí, ó Pela primeira vez fazendo registro no canal É isso aí, pessoal Tamo junto Agora o Reunidas, ó Ó a relíquia que tá saindo, é relíquia É Scania, a Scania é relíquia isso daí São Paulo Angra dos Reis Pataforma 25 14 horas Essa empresa vai pra baixo Vem pra Itaparico Em terra de outra amiga minha Que eu conheci Em chaneiro retraçado Aí, ó Ah, tá certo aí Se eu visitar lá eu vou É isso aí, agora o Pássaro Marrom aí, ó Agora deu movimento aí, pessoal Passa no Marrom São Paulo quanto de oidão Logo atrás catedral Buscazão aí, ó Pessoal Hoje tá chovendo buscar aí, ó São Paulo, Pindamangaba Me leva? Me leva pra Pindamangaba O que taxa, vai lá pra cara do que taxa isso aí 5904 Esse aí tá com cara de medo Logo atrás catedral São Paulo, Goiânia Via Uberá Uberlândia Minas Gerais É concorrente da rota Não, não, valeu Vou vendo É concorrente da rota 18252 Hoje tá da hora o movimento A movimentação tá boa, hein Caraca, velho A movimentação da... É isso aí, pessoal Mano, muito bom Estamos aí nessa movimentação aí Você que tá chegando agora Seria muito bem-vindo Desde já mandar um salve O Vilton Carlos Lá de Cansação Bahia Vilton Carlos Cansação Bahia Alu Luciene Que tá sempre acompanhando o canal É isso aí Galera do Rio de Janeiro Iambus lá de Basília Forte abraço Galera toda de Basília Busóloga acompanhando aí Viação Atibaia Eu viação Atibaia E lá Olha o que tá vindo atrás, pessoal Se liga Buscazão, hein São Geraldo Tá bom Eita Nós, pessoal Hoje a movimentação tá boa, hein Caraca, velho Show de bola, hein, pessoal Show de bola, hein Vai descer aí, ó Vai descer aí O Atibaia São Paulo, Atibaia 14h20 Logo atrás o São Paulo, Belo Horizonte 14h Vai chegar lá com as 11h da noite Deus acompanhe Valeu Boa viagem Cometa 13h135 Desde já Mandar um salve pro Pedro E o irmão dele Lá de Pará de Minas Forte abraço a todos Mandar um salve pro Motorista Lima Lá da Autoriação Cabuí Ó a nave que tá saindo aí, ó Licença aí, ô Minas Nova São Paulo, Minas Nova 13h30 E aí São Geraldo 21h240 Valeu Boa viagem Deus acompanhe Valeu Aí sim, ó É isso aí Forte abraço Deus acompanhe Buscazão Show Show de bola, hein, pessoal É isso aí O canal já sai louco Por onda oficial Já sai do Santos É isso aí, pessoal Uma movimentação aí Tá boa a movimentação aí Nesse sabadão Limpeza Cruz aí, ó Que comprou o novo Comil Daqui a pouco Daqui uns dias Já deve estar rodando, né São Paulo Deve estar vindo de Ibitinga Esse daí 4, 3, 909 Ah, desfocou, viu Ah, mano Ok É isso aí, pessoal Tá vindo aí Não, não, não Essa câmera é boa Água da pata São Paulo é água da pata É, vai até pó de calda Aqui coloca água Água da pata Mas vai até pó de calda Salve Boa viagem Deus acompanhe É isso aí Já sei louco por onde Oficial no YouTube Vamos aí nessa movimentação Desse sabadão aí Véspera de BBS Né Enquanto isso Os caras da Aperbus Estão lá em Tiatema ainda É Só aguardar aí, pessoal Depois Nós já voltamos Salve, salve Elas estão saindo Passa Marrom São Paulo Bati Guaratiguetá 59, 49 E o 45, 22 São Paulo Mogi das Cruzes Mais Passa Marrom São Paulo Fim da Manhã Gaba 59, 48 Passa Marrom 45, 006 Mais uma pasta de marrom, 5952 Chegando de viagem, se não era, está desligado Está desligado, o itinerário está indo para onde? Não sei para onde está indo Mais um pasta de marrom pessoal, 5952, São Paulo e Itajubá Não, desde Itajubá, Minas Gerais para São Paulo Pasta de marrom, 5911 Não sei quantos acidentes, não sei como nenhum ano Toda ano, a mesma ladainha, a mesma ladainha Se o povo já sabe é direto Ele ainda fala assim, de uma meia de empresa Todo mundo já sabe qual é Nem falo na chamada qual que é a empresa Mas todo mundo sabe quem que é Qual é a empresa? Está no Brasil E aí? E aí, você? E aí, você? Tudo bom Isso aí Passa no marrom 29,55 E aí, você? Ex-litorânea que agora é pássaro marrom aí, saindo aí E aí, você? Toc E aí, você vai te dar um barzinho E aí, você vai te dar um barzinho A CIDADE NO BRASIL 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 Santa Cruz Três corações para Minas Gerais passando Valeu, boa viagem Já sai logo por ônibus Lirabui, São Paulo, Andaiatuba Três corações para Minas Gerais São Paulo, Andaiatuba Valeu, boa viagem E o Pássaro Marrom é Mogi das Cruzes e o Grande São Paulo Imaginal Tietê, Rondôminha Anto Sena, Condomínio Aruan Logo atrás de Cometa Já é meio dia São Paulo, Ribeirão Preto Campinas, Vinha, Vinhedo e Valinhos Jirabui 12, 115, São Paulo Via Limeira, está vindo de Rio Caro Serviço da VB Cometa, São Paulo Águas da Pata, meio dia 719543 719543 719543 Até a próxima Obrigado.